Moscone, interessante que todo mundo que compra aqui, compra pra morar. Pra morar. Urbanização Céus Cristais é um empreendimento de primeiro mundo, Cátia. Feito exatamente pra isso. Pra aqueles empresários, aquelas pessoas que trabalham em São Paulo, que tem suas crianças estando em São Paulo, seus negócios em São Paulo, não pode sair de lá. Mas não aguentam mais a falta de segurança, a poluição toda, o estresse, o trânsito, o caos. Tem que morar perto. Então, Urbanização Céus Cristais surgiu pra isso. Exatamente no quilômetro 45 da rodovia Anhanguera, na pista Jundiaí-São Paulo. Ou seja, a 32 quilômetros da marginal. Super fácil. Aqui você reúne segurança, qualidade de vida, muito verde, um ar puro, um lugar maravilhoso, com um lago. Três lagos maravilhosos. O Clubhouse que vai sendo doado. O Clubhouse que vai ser entregue pros proprietários. E o empreendimento de primeiro mundo, que vocês estão vendo aí as imagens, ele vai ser entregue totalmente fechado, com portaria, segurança 24 horas. Vocês estão vendo, inclusive, todas as casas que estão em construção pras pessoas residirem, tá certo? As pistas vão ser asfaltadas, entregues asfaltadas, calçadas gramadas, iluminação pública, água padrão Sabesp. Fantástico. E você constrói uma casa, assim, maravilhosa, do jeito que você sempre sonhou, porque são terrenos a partir de mil metros quadrados. Mil metros quadrados. Numa condição especialíssima. Por isso que o pessoal já compra e já constrói, porque tá bem facilitado, né, Mouskan? E tem uma condição especial pro Shop Tour. Opa, lógico, cliente Shop Tour, ó. Exatamente, exatamente. Tem uma amorazinha. 8.700 reais, terrenos a partir de mil metros quadrados. 8.700 reais de entrada, 670 reais mensais e 3.500 reais de anuais. Super facilidade. É muito fácil, gente. Venha conhecer, é um lugar apaixonante, com muita qualidade de vida, que eu tenho certeza que é exatamente isso que você está procurando. Vamos explicar. Anhanguera. Anhanguera, quilômetro 45, pista Jundiaí, São Paulo. Super fácil. Vem pela Anhanguera, faz o retorno no 53. Voltando pra São Paulo, único 45, urbanização SESC e faz 48986627. Nova Bandeirantes e já de consultoria.